Patrulhamento de rotina da Polícia Militar apreendeu maconha e cocaína num ponto de tráfico no Jardim João Rossi, na Zona Sul de Ribeirão. Dois menores e um maior de idade foram detidos. Foram 46 papelotes de maconha, 60 cápsulas de cocaína e 158 reais em espécie. Além de quatro kits, o isqueiro, dois tabletes de maconha e a seda, que é para confeccionar o cigarro. Cada kit é vendido a 40 reais. Cada um dos envolvidos vendia um tipo de droga. Cada um tinha uma certa quantidade de entorpecente e uma quantidade de dinheiro. Um normalmente fica portando maconha consigo, né? O outro normalmente já é conhecido, a gente fala dos kits que eles fabricam lá, que não estava com esses kits e tinha outro com posse de cocaína. De acordo com a PM, não é fácil monitorar os pontos de venda de droga em torno do condomínio. Devido à quantidade de blocos que possui lá no João Rossi, vários pontos de fuga, realmente fica um pouco complicado sempre estar surpreendendo eles na prática do tráfico, né? Devido a eles justamente ficarem em pontos distintos. Eles ficam no João Rossi, né? Sempre, na maioria das vezes, na rua da fazenda. Porém, como ela é um pouco extensa, eles ficam em pontos distintos, né? Esses pontos de fuga. Luiz Fernando Luffi para o Jornal da Cunha.